Olá malda, então como é que vocês estão? Hoje estamos aqui a iniciar este vlog, porque e neste formato assim diferente, não é? Que não é muito normal, porque eu quero vos mostrar um espaço que eu estou a tentar construir Este espaço aqui atrás é o estudo de gravação do meu rapaz, ele também é youtuber Por favor, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o canal dele Porque vocês gostam de jogos, de tudo o que seja de gaming, faz favor passar lá e subscrever o canal Porque há muitas mulheres que gostam e eu também sou uma delas, mas não é uma coisa que eu gostasse de fazer regularmente Então, nós aqui neste espaço temos um espaçozinho que era onde eu gravava inicialmente há uns anos atrás Onde eu fazia os meus vídeos e então ele estava aqui desocupado, não tinha assim muita coisa sinceramente E então nós resolvemos, muita coisa, muito uso, resolvemos então criar aqui o estúdio de gravação E eu vou vos mostrar o espaço e o que é que eu preciso de vocês? O que eu preciso de vocês? Preciso de ideias para alterar aqui o espaço Eu vou vos tentar mostrar então O espaço é este assim aqui E ele está aqui cheio de tralha Bem, este então é o espaço em que eu encomendei um mural e vou colocar esse mural em toda esta parede É um mural, um papel de parede, não sei bem E que vai ficar praticamente esta parede toda com esse mural A partir daí a ideia que eu tenho é colocar o mural que é em tons de cinza e lilás Colocar um sofá ou uma poltrona Ou então uma poltrona com uma mesinha de apoio Ou um sofá com uma mesinha de apoio Ainda não sei bem o que é que eu vou fazer aqui sinceramente E depois, esse vai ser um espaço para onde eu converso com vocês Onde eu mostro produtos, onde eu faço produtos de compras e recebidos, etc Depois, entretanto, aqui ao lado eu tenho esta mesa Esta cadeira horrível Mas tenho aqui esta mesinha que vai servir-me de apoio para mostrar maquilhagem E fazer maquilhagem se eu me apetecer Enfim, não liguei muito a esta mesa Está tudo sujo, tudo fora do sítio com coisas que são para o lixo Isto aqui é uma ceninha toda gira Isto é um suporte daqueles de possa para luz Pode ser isto abre, vocês conseguem apertar aqui uma luz Um telemóvel, sei lá, uma câmera, qualquer coisa As minhas plantinhas Isto foi a Yilda Que me enviou numa box Que ainda cá está Isto foi um DIY que eu fiz horrível Desculpem lá Este ficou muito bem Este também ficou Mas este também ficou Estes também ficaram Mas houve outros que ficou um bocadinho ao mal Enfim, esta é a mesa que eu vou usar aqui de suporte Que vai estar tanto aqui como aqui Ainda não sei bem E é isso Depois tenho aqui um guarda-tralha Tenho aqui este suporte Que é assim Que na altura eu comprei este tecido Brilhante para fazer de tipo de fundo Só que ele não resulta muito bem Porque tem estas três cores Então eu tinha que ter a lente de 50mm Que já tenho Mas eu tinha que estar bastante longe Pronto, este é assim o espaço ali Uma mala Este é o espaço Tenho aqui este janelão enorme Porque normalmente eu não abro esta Eu não sei como é que isto se chama Agora está-me a escapar o nome Mas eu normalmente não abro esta cortina Este... Não sei, pronto Esqueçam Porque ela vê-se tudo Mesmo lá para fora Quem passar na rua vê-me a gravar E se não interessa nada Pronto, este aqui é o espaço E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou estar a gravar aqui atrás Com um mural, não é? E eu vou modificar isto Bem, o mural é tom de cinza E lilás como vos disse Quando ele chegar eu vou montá-lo Vou mostrar-vos aqui neste vlog A montar o mural, o papel de parede E a partir daí eu quero sugestões Do que vocês acham que eu devia colocar aqui E como é que eu devia decorar Porque eu não tenho ideias Eu não sou nada boa a decorar espaços Nada, mesmo nada Então eu preciso de vossas ideias Eu sei que vocês têm muitas ideias aí Muitas meninas com ideias fantásticas Deixem aqui em baixo nos comentários Que eu depois vou ver E vou tentar enquadrar essas coisas aqui Se for possível, é claro Bem, então eu depois quando chegar o papel de parede Eu mostro-vos Vá, até já então Bem, olá, então Cá estamos no dia seguinte Roupa de estar em casa Cara, sem maquilhagem E o meu vinil já chegou Só que não está cá O Nuno ficou no traseiro Que o senhor da transportadora Deixou com ele E ele não chegou Acabou de me ligar Daqui a 15 minutos, 20 mais ou menos Que chega a casa Bem, o que é que eu vou fazer? Eu queria começar a dar assim Uma limpeza A esta zona Que é para depois podermos colocar O papel Bem, fiquem por aí Vou começar a fazer então isso Vamos lá Chegou o papel de parede Aqui Aqui Não abrimos Mas Mas vamos ver Será que isso vai ser Será que é isso? Vamos abrir Vamos abrir para ver Como é que isto é Então Já está toda a gente E se foi comprado aonde? Não Vamos dizer Europostars Europostars Tem coisas muito fins Para testinar Ai Não pode Não é que as pessoas vão para testinar Por quê? Porque sim Então O que é isso? Traz um saco de areia Deixa eu ver Pasta 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 Vira lá Ai que lindo Ai que lindo Vai ser assim Nesta cor Porque tem a cor Tu estás sempre a filmar os pés Porquê? Tu não sabes filmar Isto aqui É Aquilo que se comprou Agora vamos ver Deixa eu abrir Ok Uma esponjinha A proteção Fomos enganados Com calma Não convém rasgar Agora sim Agora sim Está aqui Não vais pôr nada Tu vais abrir isso, vais fazer as neiras Vai rasgar o papel e pronto O dinheiro está fora Temos que abrir em cima de uma mesa grande Para não estragar A Lara já vai tratar disso Tem que estar, vamos lá Bora, a gente já volta A gente já volta Que tal? Está a correr bem? Eu acho que vai ficar bem Vai ficar bem ou muito bem? Já agora Está a passar aqui a rodapé O nosso número Se quiserem Um dos três Em casa É o Nossa firma chama-se Faz tudo? Faz tudo muito mal? Belíssima, mudei a casa É o 00000001 O 00000001 O 0000 vai para a porta O que é que tu achas? Vai correr bem aqui o... Acho que vai correr bem Sinceramente acho que vai ficar fixe Vamos mostrar só no fim, não é? Só no fim Vá Já precisas de ajudar? Diz adeus Tchau Queres me dar um spoiler Do que está a acontecer aqui? Estamos os dois muito lindos, não estamos? Não façam isso Para Um spoilerzinho Só para dizer que já temos papel de parede Já Que o Nuno pôs Ficou fixe Agora digam-me aí Vocês que têm sempre muitas ideias O que é que eu coloco aqui Atrás Nada Um sofá Um cadeirão Um sofá Com uma mesa de lado De apoio Que cores é que eu ponho aqui? Atenção que temos estas cores assim aqui Eu não posso dar muito spoiler Então não vais mostrar tudo Não Então Vou mostrar só no fim Quando estiver tudo pronto Achas? Não achas que é melhor? Vou só dar um spoiler Isto é cinza Temos verde E temos Roxo Lilás Eu pensei Em amarelo Não E pensei Azul turquesa Pensei Nessas cores Mas também pensei Em mais cinza Mais brilhante Mais coisas Cheias de glitter O que é que vocês acham? Eu acho que isto está ficando chato É? Olha que é isso Vamos trabalhar Mas que cara é esta Para te apresentar Daqui No vlog Bem Meninas Ontem não acabei o vlog Porque realmente Já era muito tarde Nós estivemos a colar Até um papel de parede Como vocês viram Eu não vos quis mostrar Na totalidade Porque realmente Eu quero que depois Mostrares tudo Muito direitinho Muito bonito Mas eu preciso mesmo Mesmo muito Da vossa ajuda Porque eu não entendo nada De decoração Eu não sou péssima E então Eu preciso de ajuda Então O que é que eu necessito? Eu necessito que vocês me digam A papel de parede Tem Cinza Tem verde E tem roxo Assim Roxo Um roxo Lilás Mais ou menos Assim Uma coisa Qualquer dessas E então Eu preciso Que vocês me ajudem A decidir que cores É que eu vou colocar lá Em princípio Eu vou colocar lá Um sofá Ou um cadeirão E eu preciso De conjugar Outras cores Eu pensei Em azul turquesa E pensei Em amarelo E claro Que eu vou colocar lá Também cinzas Não sei se Rose gold Ficava lá bem Porque o Primark Tem coisas muito bonitas De decoração Rose gold O que é que vocês acham? Digam-me Por favor Porque eu realmente Não faço A mínima A ideia Bem Agora O que é que eu vou fazer Antes de comprar Outra Qualquer outra coisa Para lá Eu vou levar A minha tralha Que eu estava A gravar aqui No meu quarto Como vocês têm visto E eu vou lá Para baixo Eu vou-vos mostrar Só o que é que eu utilizo Assim muito rapidamente Para gravar Então Esta é a câmera Que eu utilizo Para gravar Aqui em cima Ela é É a 80D Eu estava a utilizar Esta lente E este é o meu microfone Que é o microfone Da Rode E é isso Eu gosto dela Porque realmente Eu faço assim E tenho aqui O ecrã E tenho aqui Assim O ecrazinho Que eu estou-me a ver Enquanto Estou a filmar Para vocês E esta é a câmera Depois Eu tenho assim Estas softbox Que na altura Eu comprei Na Eu comprei Não Foi o Nuno Que me ofereceu Mas comprou Hoje no Amazon Penso eu E esta Só está aqui Uma Mas eu tenho duas Eu vou levar Isto para baixo Vou ver como é que fica Vou Vou colocar a câmera Para ver Mais ou menos Os retângulos Em que eu quero Em que eu quero gravar E essas coisas todas Bem Então Por favor Deixem aqui em baixo Nos comentários O que é que Que coisa é que eu utilizo Na decoração Do novo cenário Ajudem-me por favor Porque eu não tenho Jeito E eu Para decoração Sou mesmo Péssima Sou quase capaz De misturar Amarelo Com vermelho E por aí afora Bem Espero muito Vocês tenham gostado De este Mini vlog Conto com vocês Nos próximos vídeos Também Conto com vocês Nesta minha Caminhada Pelo estúdio Ou Não vamos chamar Estúdio de gravação Vamos chamar O cantinho De gravação Pronto Porque realmente Eu nunca tinha Um sítio certo Para gravar E agora Vou ter Espero eu E é isso Não se esqueçam De subscrever O canal De ativar As notificações Que é no sininho Deixem aqui em baixo Nos comentários E partidem o vídeo Um beijinho muito grande E até ao próximo vídeo Tchau Mas quem é que se apresenta Assim num vlog Com esta cara De Sei lá bem o que Vamos para A tela Lá em baixo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri